Foi o que eu falei aqui, é necessário, as pessoas precisam que os governantes, que os testes sejam meio retardados mesmo. Você não pode colocar uma pessoa inteligente... O da FTX também tinha aquela cara meio... É isso, ele era um testa. Uma cara de maluco, meu. Ele fazia orgia. Dá ligada. É isso. Todos esses caras, eles têm que ser idiotas. Esses são testas, esses caras tivessem muita inteligência, eles passam a ser perigosos. O cara parece um esmigo. Isso. Você já viu o Biden falando, o Biden tá dando umas dilmadas aí, meu Deus, de uma vez ser presidente do mundo mundial, né, isso agora. Tipo assim, imagina o discurso dela, mais velha ainda do que já tava na época. É isso, eles precisam que esse tipo de gente seja governante, esse tipo de gente é muito menos perigosa, né. Você já escutou falar numa teoria que os caras falam do clown world, que as coisas que acontecem no mundo são tão absurdas, que parece que o mundo é regido por palhaços sádicos. É o cara que bota o Biden na presidência e ele fica falando aquelas coisas, parece que é pra tripudiar do povo mesmo. Tipo assim, ô seu babaca, olha quem que manda em você, é um gaga. Ô a Dilma, presidente do banco. Queiro de bicicleta, né. Tem um analista da União Soviética que defectou, que fugiu no final da década de 70, chamado Yuri Bezmenov. Ele explica que isso são técnicas de dessensibilização. É pra desmoralizar mesmo. Pra gente achar normal isso aí. É pra você perder a fé de que você pode fazer alguma coisa contra isso. Isso. Eles cometem crimes publicamente, fazem questão de mostrar que eles são criminosos e tudo mais, pra você ver que não adianta nada reclamar. Exatamente, é um processo de dessensibilização. Na Coreia do Norte tá todo mundo passando fome e tem uma foto lá, todos são gordos e felizes, né. Mas você que diga que não é, né. Ok? Na verdade só tem um gordo no país, né. O mais gordo do país. Tem uma família. Só tem um cara gordo no país, nem isso não. Nem a família do cara é gorda, né. Ok?